O場o de Caras e Toma Cara diferenciado! Tem uns caras diferentes! Gente... Cara... Ah, eu vou me ensinar no farol, eu acho, né? Carrega, carregou, beleza. Vem aqui pra cima, cara. Tem que ter um bot. Tem uma hora que eu falo bot, tem uma hora que eu falo skev, é... Na verdade... O skev é o bot do... Na verdade, o bot é o skev do... O bot é o skev do Tarkov, né, cara? E aí, cara, é o... O nome de falar que a vontade de jogar Tarkov, fala Skevr. Como eu estava falando na última jogatina para vocês, eu acho que esse mapa aqui vai aumentar muito. Aperta um luzinho. Fala de conferência, P4A. Eu vou guardar esse tipo aqui. É, eu vou lá, Zia. Vale. Tá? Tá ligando agora, Zia? Tá ligando agora, Zia. Tá ligando agora. Tá ligando agora. Bom, pessoal. Agora eu começo a falar com vocês e acabo cortando o assunto O mapa é muito grande, cara Então eu acho assim que isso aqui vai aumentar E lembrando que é o seguinte Esse jogo aqui, ele veio do celular, ele veio do mobile E agora tem um joguinho A galera tá rasgando elogio aí Falando que é o Tarpob do mobile Eu vou te falar a verdade, eu vi umas comparações Do mobile desse aqui Ele lá, rapaz, meus amigos É diferente, viu É muito bom, cara Muito bom Só que assim, esse Quando lançou Era aquele baguizinho De terceira pessoa Nossa Galera, eu acho que eu Eu não cheguei nem a jogar Eu instalei, eu lembro que eu instalei A hora que eu vi que era Caralho A hora que eu vi que era em terceira pessoa Eu falei, não, não dá Não que eu não goste Eu gosto, mas eu acho que A proposta do jogo, cara A proposta do jogo não é essa Aquela hora tinha tiro Agora eu não tô ouvindo nada Se eu entrei em Partida começada, cara Ela tá de bolsa Tinha bastante coisa pra levar Mas Tem bolsa Tem bolsa Como eu falei, cara Não tô ouvindo nada de tiro Muito estranho Nada de tiro Não tem bote Não tem... Eu vou botar a água aqui. É só a garrafa. É só a garrafa. E aí Tem um bote por aqui. Não é um não. É dois. Não deu nada em mim, o forno. Caralho, essa foi ruim, galera, tirei no peito dele. E headshot, seu boi. Nossa. Olha, está travado, meu pau, olha o jeito que ele está... Ah, agora, beleza, voltou. Eu vi os mesmos tipos. Eu vi os mesmos, eu vi os mesmos. Perda né, perto de tudo, foi esse aqui mesmo, pegaram. Ficar no peito dele, cara, não pode, é... Nossa, vai cair bem aqui, hein? Uh! Que pariu! Ei, eu sou eu, tudo está aberto aqui. Perda! Apenas o que eu não consigo entender. É... Esse negócio de quando a arma que ele está... Parece o símbolo do vagalume. Caralho, já caiu o bagulho? Caiu e eu nem vi onde caiu esse caralho. Ok. Ok, vamos lá. Tem um... Caraca, tá bem Fica quietinho, vamos ver se ele vai passar batido Vai, 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 vai Não tem nada aqui Pronto! Pronto! Tá! Agora calma aí! Caraca! Pera aí agora! Amigo, eu vou até me curar! Nada aqui! Pronto! Pfff! Uuuuh! Essa ficou bom, galera! Tchau, tchau!